Quer uma carne mal passada? Que isso é bom, pô. Experimenta isso. Tá só um pouco mal passada, só. Tá parecendo ração. O jeito que ela vaza meu pé é diferente. Eu tenho foto de seu pai todos os dias que você vai fazendo assim com os dedinhos. Eu sei fazer o dedo do meio com o pé, cara.